meu governo Galerias do youtube ta começando mais um reality show do motoboy, to entreguem aqui na rua dos bagres Pedrão, na primeira ou na segunda rua número 473 uma duas, na próxima 473 vai ser por aqui, pelas esquerdinhas por aqui 473, não é pra baixo não é pra baixo, cachorro então eu vou voltar então vamos voltar 473 do lado esquerdo aqui ainda Cadê os números das casas, porra? Opa, opa, é por ali, é por ali Passei reto Qual das duas? Pode ser essa aqui Não tem número na casa, porra Maquininha, nossa Põe nessa daqui Hoje tá rápido lá Cartão quebrou as pernas, velho Nossa, amigão Demora não 47 Essa daqui 218 Pô, amigão Tô atrasado já Vou chegar com as entregas de sete metros Doito horas desse jeito É crédito ou débito? Crédito Oi 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 Ai, tô atrasado já Realmente Coisa a senha do outro cartão Nossa, eu acho que tem que colocar o valor de novo aí. Ah, então tá bom então. Nossa senhora, tão enrolado mesmo. Nossa motoboy, deu certo aí, ó, não precisa não, pode tirar o cartão aqui ó, certinho obrigado, tchau, boa noite. É motoboy, se lascou agora hein, vai dar sete e meia, tô com as entregas de sete horas aqui ainda. Vixe, 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 as entregas de sete e meia vai atrasar tudo velho, não tem como. Ferrou o Godoboy, ferrou, ferrou. Ó, me rolou o cabo agora ali no Madri Paulinha. Já é aqui perto já, pelo menos isso né, só que a outra que eu vou é São Genaro, longe pra caramba dessa entrega, vou ter que cantar a rodovia pra ir nessa entrega pra ir rápido. Se eu for pelo centro ali, meu amigão. Vixe, 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 vixe. Aí o botoboy ter rolado. Opa, cuidado aí. Ô corvinha. Nossa senhora. Doutor Miguel Couto. Duzentos e quanto? Nossa, não fala então. Duzentos e oito. Chama no salgado. Nossa, atrasado demais hoje hein. Nossa mano. Eu acho que o piloto nem vai pegar mais entrega desse jeito. Entrega de sete e meia já tá tudo atrasado. Vixe, 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 vixe. 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 Vou passar esse cara. Nossa. Cuidado aí, Gatão. Mó breu aqui, véi. Cê é louco. Cê é tia pra direita que a gente já vai virar ali né. Cuidado com as areia nas curvas. Ô motoboy. Agora vira pra direita, volta ao final. Esquerda, segura à direita. É mais ou menos assim a entrega. Nossa, que buraqueira do caramba essa. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê entreguei aqui também a mão quebradinha ó. Direita e esquerda. Por que nossos? Direita não. Opa Peguei o cor 218 Fala, cadê os números? Vixe, olha lá pra trás ainda Vixe, 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 vixe Botou um aí, rola no cabo 218? Nossa, tem esse número aqui, será? Cadê os números? 32 29 Cadê os números? Nossa, o número aqui é de preto Como com uma 202 Pra trás aqui Passei aqui, será? Cartão ainda Nossa, tô enrolando Beleza? Isso é cartão, né? Cartão Recreto ou débito? Débito Passou, mas deixa eu ligar de novo Eu acho que passou Eu acho que passou Só vou imprimir a via aqui pra você ver Isso é câmera? É Fimando tudo, né? Ó filho, cuidado Tá quente a moto Também, vem Ó, deixa eu ver aqui Eu passei outro nesse valor também Que hora que é agora? Deixa eu dar uma olhada aqui Acabei de passar um cartão ali também Com esse mesmo valor É Passou mesmo, ó Ó 731 Agora 730 Certinho Falou? Boa noite aí Só faltava Só faltava a maquininha da pitia agora também, né? O botão boy tá enrolado, filho Tô falando Tengo O botão boy tá enrolado nessas entregas Maquininha da pau Bibi Só pior, meu irmão Tô com azar hoje Sabe por que que atrasou as entregas? Que é o seguinte Se eu chego lá As entregas já tá tudo prontas É rapidão, filho Mas tem que ver que eu chego lá Tenho que ficar esperando ainda Aí atrasa o motoboy Aí depois quem que toma nos olhos É o motoboy A culpa é do motoboy Que demorou, né? Como sempre Isso aqui é foda, cara O motoboy sempre se ferra, carinha Certinho pra esquerda? Vai que vai, moleque doido Enrola o carro Que você vai catar a pista agora Rodovia Nossa Catar a rodovia é perigoso, hein? Opa, caminhão Nossa, caminhão Ô, caminhão Ele vai virar pra cá, mano Falou, falou, falou Uhul Que brilho que é esse? Meu Deus Acelera, motoboy Que você tá atrasado, maluco E aí, golzinho Vai fechar eu? Falou, falou, falou Nossa Não, cuidado com a curvinha ali, hein? Vai devagar Vai devagar Curvinha, curvinha, curvinha Curvinha Nossa Valentino Rossi, fi Tá tirando o motoboy Uhul Ô, doidão Enrola o carro no bagulho Vixe, vixe, vixe Certo Certo pra esquerda Nossa senhora Vai explodir o motor da moto hoje Certo Certo pra esquerda Olha o retrovisor Vai que vai, moleque Enrola o carro no bagulho Vixe, vixe Chama no salgado Tamo indo a entrega Agora lá no Corretiro Olha as entregas Que eu pego Só por Deus Tem que rolar um bagulho forte Senão atrasa muito As nossas entregas E é isso aí, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Falou, falou, falou Deixa seu likezão pra nós E é isso aí Falou, falou, falou Falou, falou Falou, falou